Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Boy que são todos muito bem-vindos a um novo episódio de Batman The Telltale Series. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cima são. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se vocês são subscritos e partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Batman The Telltale Series. Venha um dia meus amigos, let's go guys! No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que a descoberta que o Falcone, Carmine Falcone, se não tenho erro, não morreu. A polícia conseguiu resgatá-lo ainda vivo e conseguiram estar a tomar conta dele. Se fosse num hospital normal muito provavelmente iria conseguir fugir. e então arranjaram uma espécie de um quarto para ele enquanto estavam em tratamento. Nós fizemos uma série de perguntas acerca da morte dos nossos pais. Ele estava a falar que estávamos a conseguir chegar a uma conclusão só que houve uma tenente, se não tenho erro, que meteram-lhe uma espécie de uma droga injetável pelo pescoço. E ela, meio que possuída por causa da droga, destufacente, entrou o derrumpante e deu dois tiros no Falcone acabando-o por matar. Vamos então ver agora o que é que se vai passar porque nós já temos aqueles boatos todos à nossa volta. E nós estávamos lá dentro, podem nos ligar à morte do Falcone, neste caso o Bruce Wayne não o Batman. E agora vamos ver o que é que se vai passar daqui para a frente. Bora lá! A gente tem que analisar os químicos de Montoya do sangue. A gente tem que colocar isso no monitor. O resíduo que eu scan no Montoya é similar ao nervo que eu encontrei. Vamos ver o que temos. É ironicamente que o Falcone morreu em que alguém de alguém derrubado com seus químicos. Quem diria que ele conseguiu encontraria como o seu maker? Pronto em sua cama, envolvido por policia que eram pedidos para proteger ele. O murder nas mãos de Montoya, isso não é justiça. Quem fez isso era juiz, juiz e execução. Ninguém deveria actuar como todos os três. Espero que ele te disse algo antes de que ele foi morto. O que você disse, cara? Vamos nos concentrar na prova. Praticamente família, ele disse. Família? É engraçado, eu não me lembro de que o Falcone chamou o golpe. Não foi o Falcone que chamou o golpe. Sim, eu acho que isso faz sentido. Eu não sei, mas... É a mostra das DOCs. E agora falta a amostra da Montoya. A amostra da Montoya é uma arma. A amostra da Montoya é uma arma. A amostra da Montoya é uma amostra da Montoya. A amostra da Montoya é uma amostra da Montoya. E faz ela actuar na base impulses. Uma amostra da Montoya é uma amostra da Montoya. Uma amostra da Montoya é uma amostra da Montoya das Amostras. Só isso faz toda uma amostra da Montoya. A não ser uma amostra da Montoya mas... ... a membro, é uma amostra da Montoya. Você está no titular de aposatura do Colocão. É o que está lá? O que você está lá? Não vai ser fácil. Selecione um drone para procurar o sinal do celular do Oswald. O Oswald quer o Oz, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Selecione outro drone para continuar a busca. Traga-me a cabeça. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, o que é o nome dela? Selina. Sim! Oh, o nome maravilhoso! Sacado! Vai ter que tentar mais difícil do que isto! Oh, eita maluco! Ah, fogo! Eu carrei no X, velho! E é que o maluco já não está cá! E é que o maluco já não está cá! É, eu carrei no X ao bocado! Ah, maluco! Hum, 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 hum! Então, velhato! Temos que encontrar a Catwoman, senão ela está feita ao bife! Preciso falar com você urgente, Selina! Deck, deck, às 18h, sem capa! Vai dar merda! Querem ver? Vai dar merda! Vamos lá! Vamos lá! laugh! Você é o que se perde? Porque eu não tenho tempo para os restaurantes. Olha que se você forgeschou a mesma bar. Alegas das famílias... Alegas de dinheiro assim aqui, você é melhor estar prontos para lutar. Eu tenho clientes que chiam um homem para o último... Selina Kyle, onde ela está? Ei, não sei você? É você! Eu sabia! Os policiais levam todas as roupas focadas? Você tenta se sentar baixo? Claro, você não é o tipo de baixo. Olha, desculpe agora. Jesus, cara. Não precisa ser tão dramático. Deixem ele alone, Frank. O cara só tenta ter uma bebida quieta. Parece que ele tenta começar uma luta. Mas... O que é isso. Selina, eu preciso te dizer algo importante. Deve ser uma desculpa. Você deveria se cuidar do nosso... Mutual problem. Em vez de você só pôr ele. Bem, eu conheci alguns dos seus alunos mesmo. O seu cliente não é um para subtilidade. O cara que te contratou. O nome dele é Oswald Cobblepot. Nunca ouviu ele. Ele vai por Penguin. Penguin? Pernando. Você tem que me enganar. Você deveria me matar naquele rúfotop. Eu morro de qualquer forma. Quando você pôr alguém, você realmente pôr ele. O Penguin. O Penguin não pode nos levar. E eu não vou para qualquer lugar. Claro que você conhece algo sobre ele. Eu só conheço ele pela reputação. Eu sou surpresa que você nunca conhece. Ele é um grande problema ao longo da ponte. Ele é mais perigoso do que você acha. Eu cresci com o Oz. Ele é o primeiro amigo real que eu tive. Não estou surpresada. Morales questionáveis e uma penção para teatricas. Você dois tem muito em comum. Se fosse uma era de lá venha o K1. A questão é, porquê Gotham? Porquê agora? Não é como ele está perdendo por syndicatos de crime. Porquê deixar isso? Ele acha que ele está mudando o mundo para o melhor. Não importa o custo. Bem, ele não é o John of Arc. É por certeza. Bem, eu não estou ficando aqui para descobrir. Oswald. O Penguin está a partir de um mundo que vai para o que está na cidade. Você não pode simplesmente ir. Uma boa razão não estar aqui quando ele está. Você quer ficar? É a sua escolha. Se o Penguin é tudo que você diz, não tem um árvore alto para você subir. Ele vai encontrar você. Então, o que você está dizendo? O bat ajuda o cão? E o cão ajuda o bat. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Harvey, é bem claro que você não é apenas amigos. Por favor, eu estou apenas toying com ele. Eu só coloco meus olhos para alguém especial. Você e eu... Você e eu... Você e eu, foi tarde mais. Get out of the way! Please, não wreck my bar. Bem, Bruce, você foi certo. Salina Kyle? Penguins diz alô. Beat it. Estamos aqui para ela. Se você quer sobre a sua própria pele, você vai sair do diabo. Senhoras e senhores, sentem-nos. Tiremos uma bebida. Vamos trabalhar isso como civilizados. Estamos terminando de falar. Eu gosto dessas canas assim. Tchau. Vamos resolver isto de forma civilizada. Vamos resolver isto de forma civilizada. Ah! O que estou a fazer? Não está feito ainda. Não, isto... Não é nada. Tchau! Eles gostam de ficar sem dentes? Fazer o quê? Eu acho que eles querem mais. Então vamos dar para eles. E aí, não vi! Você lutou muito bem. Para um garoto tão bonito. Vamos lá! Aqui! E da fuga do fogareiro que figurava. É um beijinho. Você viu nada? Negativo. Vamos ver o outro lado. Estamos em si? Sim, estamos em si. Oh... Oof... Nós devemos ir. Eu vou pegar os bairros. Você vai pegar os bairros. Espera. Não, não. Você vai pegar os bairros. Você vai pegar os bairros. Você vai pegar os bairros. Ou não. Você vai pegar os bairros. Ou não. Você vai pegar os bairros. Eu vou dizer que talvez. Para de quem está a confiar em ninguém. Não tem certeza. Não está a confiar em ninguém. Ótimo. Não tem certeza. Nunca encontrei nada. Bruce, há um número de mensagens aqui. Todos do Mayor Hill. Mayor Hill? O último voicemail é o seu. Escute isso. Eu lhe dei tudo o que eu tenho, Wayne. Eu coloquei o meu endo do risco, e eu espero que você faça o mesmo. Isso é muito malo. O que eles estão falando, não parece bom. Eu deveria saber. Hill está trabalhando com Penguin. Se Hill está falando com Penguin, ele deve saber algo. É hora que eu lhe mandei uma visita. Eu concordo. O Mayor deve ter respostas, mas se eu posso oferecer uma palavra? O mundo todo estava horrível com o que o Batman fez para Falcone. Você terrorizou o Mayor, também. Você poderia perder a boa vontade de Gotham completamente. Então, novamente. Os métodos do Batman, certamente, iria lhe falar imediatamente. Bruce teria que depender do seu guia para solucionar Hill's lips. É assim, se nós fomos pelo Batman. É assim, vejamos aqui a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas. Se formos pelo Bruce, ou seja, pelo Bruce lá do outro lado, não pelo Batman. A comunicação social vai começar a dizer que eu e ele estamos juntos nisto e que eu virei as costas ao Harvey, certo? Que é o candidato que nós apoiamos. Se nós fomos pelo Batman, ele fica todo borrado. Ninguém sabe que somos nós, não é? Mas ele fica todo borrado. Mas podem achar que o Batman está do nosso lado. E acabar por votar nele. E vai ser difícil ele abrir a boca se formos com o Bruce. É complicado, mas eu acho que ainda assim é melhor irmos pelo Batman. e eu acho que o Batman está do Batman. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Eu acho. Eu acho. Não vejo melhor a razão. Bem meus amigos vamos ficar por aqui Já sabem espero que tenham gostado É arrebentar com o like Subscrever o canal se não são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Vemo-nos às 12 para um novo episódio Da Spider-Man Miles Morales E vemos-nos às 18 Para um novo episódio De Batman e ver o que é que se vai passar Aqui na Prefeitura A falar com o Hill Sendo nós o Batman Daqui com vocês foi o Ruben Alves Beca Até à próxima e fui Obrigado Haha